Qual desses três pontos você acredita que são os mais importantes para manter a sua equipe motivada? Aumento de salário, autoridade ou reconhecimento? Responde para mim aqui embaixo e nós vamos começar o vídeo de hoje com essa pergunta justamente porque você, líder 360, tem que estar muito presente para esses aspectos. Estou fazendo essa pergunta porque essa semana eu atendi três líderes de empresas diferentes e eu fiz esse questionamento. Qual desses pontos você acredita que é o mais importante para manter a sua equipe motivada? Aumento de salário? Quando eu falei sobre aumento de salário, um deles disse assim Júnior, se um colaborador ganha mil reais, ele vive com mil reais. Se ele ganha dois mil reais, ele vai aumentar algumas coisas para integralizar dois mil reais. E muitas vezes as pessoas passam 90 dias do aumento de salário, já integralizou esse aumento de salário ou seja, aumento de salário ele motiva em curto prazo, mas não mantém a motivação a longo prazo. Depois um outro me disse sobre autoridade. Todo mundo quer ter autoridade sim, principalmente quando você constrói uma autoridade e vê que você não é somente um líder de carteira de trabalho, mas as pessoas ao seu redor reconhecem a sua presença, a sua forma de falar, a sua forma de delegar, a sua forma, a sua tratativa junto com as pessoas. Só que a autoridade demanda tempo e às vezes a autoridade está muito mais ligada ao que o meu superior passa para a equipe, ou seja, um superior vem e reconhece. Oi, esse aqui é o novo líder, esse é o novo gerente, esse é o novo supervisor, esse é o novo coordenador. A autoridade muitas vezes é dada, tem autoridade que você constrói sim, mas a que você constrói ela demanda tempo. Agora, o top número 1 que me trouxe presença foi reconhecimento. O quanto as pessoas estão sedentas de reconhecimento, reconhecimento pelo trabalho feito, reconhecimento pelo feedback dado, reconhecimento pela trazer de uma nova maneira de se fazer a mesma coisa, reconhecimento é o nome do jogo. A tratativa do reconhecimento também, ele é muito importante. Sabe um aspecto que também foi muito legal? É que algumas pessoas disseram assim, Júnior, tratar bem, dar reconhecimento para a pessoa, reconhecer pelo que ela fez, pela venda que ela fez, pelo que ela descobriu, pelo que ela motivou. Isso é muito legal, desde que seja genuíno e verdadeiro. Por que nós estamos falando sobre ser genuíno e verdadeiro? Porque as pessoas sabem quando você está fazendo reconhecimento para cumprir tabela. Que é técnica de, não, para eu ser o líder 360 eu preciso reconhecer minha equipe. Ô, fulano, parabéns. Parabéns porque você chegou no horário. O quê? Isso não é reconhecimento. Chegar no horário é, no mínimo, uma obrigação do colaborador. E quando você reconhece ele por uma obrigação, não está sendo genuíno. Então, reconhecimento é algo fundamental para manter a sua equipe motivada, líder 360. Reconheça as pessoas pelo que elas fazem, reconheça pela ideia que ela trouxe, reconheça por um brainstorm que ela agregou, reconheça por ela ter sido genuinamente autêntica com você também, dizendo das falhas, das gaps e dos pontos de melhoria que a equipe está precisando. Reconhecimento é algo fundamental. Não que ganhar dinheiro não seja importante, mas reconhecimento traz presença para as pessoas dentro da equipe. Reconheça a sua equipe, líder 360, genuína e autenticamente. E você vai ver o quanto ela vai aumentar o crescimento de produtividade. Aqui embaixo tem as descrições das minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, clica aí, vai lá no Facebook, dá uma olhada no vídeo novo, 144, sobre reconhecimento. Curte lá também, marca o nome das pessoas que você acredita que é importante esse conteúdo. E aqui embaixo, responda a pergunta que eu fiz no começo. Qual desses três você tem usado? Se você respondeu agora há pouco qual deles é o mais importante, responda agora. Qual você tem usado? E se realmente faz sentido isso que eu falei para você. Se sim, marca sim aqui embaixo. Aproveita e já se inscreve no canal, que você já está no caminho aqui. Se inscreve no canal do YouTube. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.